Afinal, Thiago Galhardo, tem chance ou não de ser o centroavante do Ceará na próxima temporada? Vou tentar te responder esse vídeo de hoje, mas te digo que sim, sim, tem chance de ser o centroavante do Ceará. Mas antes, faz o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito pra divulgação do conteúdo. Faça com que o YouTube pegue este vídeo e recomende pra muito mais pessoas. E também faça com que o YouTube te recomende mais vídeos como este aqui, vídeos de Ceará, Mercado da Bola, Thiago Galhardo, Celtevigo, Internacional. Enfim, deixa o teu like no vídeo, que o YouTube vai entender que tu gosta desse tipo de conteúdo e vai te entregar mais conteúdos como este aqui. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouquinho de Thiago Galhardo no Ceará. Bom, não é surpresa pra ninguém, Ceará precisa de um centroavante e tem muito, mas muito nome sendo especulado no Ceará. Tá quase todo dia tendo um vídeo aqui de um nome diferente. Então não é muito nome surgindo porque o Ceará tá no mercado, tá forte no mercado, fez mudanças há pouco tempo no departamento de futebol e tá indo buscar o centroavante. Então tem muito nome sendo especulado, até porque nos últimos anos o Ceará não teve esse camisa 9 que foi o cara do Ceará. O mais perto disso foi o próprio Thiago Galhardo, que fez alguns jogos ali como um falso 9, ele ainda não era esse centroavante que é centroavante na sua carreira, ele ainda não era esse cara. O Acha tava vivendo essa transição de meia pra atacante e fazia às vezes a função, mas ele não era ainda o centroavante que ele é hoje, né? Ele muda com o Eduardo Cudê e o próprio Thiago Galhardo já verbalizou e já falou que ele vira centroavante mesmo, estende as características e aprende como se movimentar de campo na nova função com o Eduardo Cudê no Internacional. E deu muito certo, né? O Thiago Galhardo brigou pela artilharia do brasileiro em 2020, barra acabou em 2021, acabou perdendo espaço no time, muito porque surgiu um menino chamado Yuri Alberto, que todo mundo viu, jogou muita bola, já chegou nos entes e tá jogando muita bola, é um cara pra jogar na Europa, muito bem. Então perdeu um espaço pra um cara que é um dos melhores do Brasil na função, então não é nenhum demérito, qualquer centroavante no Brasil perder espaço pro Yuri Alberto, né? Então, normal, acabou não ficando muito bem essa situação no Inter e o Eduardo Cudê, que foi o cara que mudou a carreira do Thiago Galhardo, levou ele pro Celta de Vigo. E a coisa não tá muito boa no Celta de Vigo. E aí que vem a informação e também a opinião, né? O torcedores.com, que é um site que vem falando bastante do Ceará nos últimos dias, aí última semana, falou que já rolou uma sondagem, já rolou consulta, o Ceará já procurou e também, segundo a informação, o jogador poderia tentar uma liberação junto ao Internacional, que tá pedindo aí algo na casa de 1.5 milhões de euros, mais de 8 milhões de reais. Que não é muito pra um centroavante que resolve o problema. Só que, o Thiago Galhardo tem 32 anos de idade, muito difícil, muito improvável, na minha opinião, mesmo com o Eduardo Cudê amando o Thiago Galhardo, o Thiago Galhardo de renovar com o Celta de Vigo, porque ele não foi bem. Na La Liga ele tem 21 jogos e um gol e uma assistência. Então vai renovar com o centroavante que entregou esses números, ele não conseguiu se adaptar lá na Espanha. Então, muito improvável que o Celta renove com o Thiago Galhardo. O contrato do Thiago Galhardo com o Inter também é curto, é até o final do ano. Então o Inter não vai conseguir muito dinheiro no Thiago Galhardo. E o Thiago Galhardo também no elenco do Inter? Não sei se vai ser o caso, não sei se o Inter vai querer a volta do Thiago Galhardo. O Inter também é um jogador que ganha bem, é um jogador que já foi, já voltou, talvez não seja o que o Inter quer. O Inter contratou o Wesley Moraes, o David está jogando como centroavante, tem o Cadorino que é novo. Então eu acho que talvez o Inter nem contrate centroavante mais para a temporada e fique com quem está. Talvez não queira também a volta do Thiago Galhardo. E aí, para negociar, de repente, vai ficar pagando o cara meio ano para o cara, de repente, se reserva. Ou se o cara não está bem, a coisa no Inter não ficou legal, vai saber. Enfim, então é bem provável que o Inter flexibilize a negociação. E aí o Ceará, o time que o Thiago Galhardo conhece muito bem, a questão de adaptação vai ser muito mais fácil. E também não é como se o Thiago Galhardo tivesse passado 25 anos jogando na China, não. Está jogando na Europa, está jogando na Espanha e também não foi tanto tempo assim. Foi jogar um ano lá e voltou. O Thiago Galhardo é o cara que conhece o Ceará. O Ceará conhece o Thiago Galhardo. Robson Castro já falou que gostaria da volta dele, que ele gostaria de voltar para o Ceará. É possível que o Inter não queira continuar com ele, mas o único ponto de fato é a negociação com o Inter, porque parece que os dois querem. Falta combinar com o Inter e não é uma combinação tão difícil de ser feita. Então, há uma possibilidade, eu acredito que sim, é possível. E eu acho que o Thiago Galhardo seria o nome ideal para o Ceará. Conhece o clube, há pouquíssimo tempo atrás estava brigando para ser artilheiro do brasileiro. E é um jogador que não vai ter tanta dificuldade assim de adaptação, porque não ficou anos no futebol alternativo, ficou ali na Europa, voltou e faz um ano isso. Então, não deve ter tanto problema assim para se readaptar ao futebol brasileiro e seria um baita de um reforço para a Copa Sul-Americana. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham. É possível? Concordo com a minha visão de que dá sim. É possível sonhar com a volta do Thiago Galhardo em 2022 ou não? Eu estou completamente errado na minha análise. Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo. Um salve e tchau, tchau.